Prepare seu chá no bule infusor Tramontina. Adicione o chá no infusor de aço inox. A intensidade do sabor varia conforme a quantidade de chá utilizado. Coloque a quantidade desejada de água quente no bule. Se for preparar um bule inteiro de chá, enche o recipiente de vidro com água até 3 centímetros da borda. Cubra o bule infusor com a tampa de aço inox e deixe a infusão descansar. Pronto! Sirva seu chá e desfrute! Pronto! 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 Pronto!